Nossa, a mãe não chamou. Não é sua mãe não, filho. Você fala, tem alguém me ligando. Tem alguém me ligando. Peraí, Enzo. Pode deixar esse erro aí, Wilson. Peraí, que a mulher não deixou aqui. Tá pronto. Alô? Alô? Doutor Enzo? Sim. Você pode vir na minha residência porque eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. De cara. Peraí, meu irmão. Eu cheguei. Eu cheguei. O que aconteceu? Não sei. Meu Deus. O que aconteceu, bebê? Não sei. Eu te agindo, doutor. Tá difícil. Vai, doutor. Agiliza a vida. Solta o seu celular e a sua bicicleta está caindo aos pedaços, doutor. Olha, doutor. Ela está caindo tudo aqui, doutor. Tá. O que ela tem? Ela comeu uma coisa do chão e virou um monte de engenharia. E está comendo a bujana ainda. Que mulher é essa? Tá. Estou examinando. Ela tem mais de qualquer. Eu vou pegar isso aqui. E vai fazer o que com tudo isso? Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Qual é o diagnóstico, doutor? O diagnóstico eu vou dar para ela. Tem que examinar. Dá sono. Dá uma injeçãozinha. Está caindo tudo. O diagnóstico vai ter que tomar tudo isso, moça. Não. Você não vai examinar antes de achar remédio, né? Moça, vira ela aí que a gente vai ter que tomar na bunda. É melhor virar a bunda aí que vai doer. Mendoza, encosta aqui. Pera aí. Encosta aqui, Enzo. Acontece. Você pode continuar gravando. Olha aqui. Olha aqui. Olha para lá, Lolo. Mamãe, mas eu estou com medo. Segura o remédio assim, Enzo. Olha para lá. Olha para lá agora. Olha lá, Lolo. Lá para o pai, está vendo? Dá um sorriso, Enzo. Pronto. O YouTube vai pegar isso aí. Pronto. E agora, doutor, o que ela tem, doutor? É, vem com o arroz do Enzo. Doutor, acorda. Vamos ter que dar duas vacinas na bunda. Tá, mas o que ela tem? Não, mas vamos ter que dar uma... O que aconteceu para ela ter que ficar... Você não entendeu, moça? Não, não. Ela comeu a coisa do chão. Aí, se ela não viu, aí ela... Tirei um monte de germe. Tirei aqui, ó. Então, no final das contas, tem que lavar a mão, Morena, antes de pegar a mão. Tomei, mas tem que tomar duas... Ah, doutor, doutor. Vem aí, vou cá. Vai ter que tomar duas sabunidas e duas no braço, vai. Segura aí, irmão. Ai. Pronto. Termina de comer. Não, doutor. Para de comer. Vai, encerrou o expediente já? Não, 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 não. Abre na areia. Agora, o remédio. Pronto. A doutora já está. Pronto. Pronto, meu coração. Pronto, meu coração. Não, 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 não. As coisas só estão aqui. Tá pronto? Tá, e no final, é? Deixa o like, escreve no canal. Ah, mas ela fingiu. Aí você tem que correr, Morena. Corre. Valeu, eu vou comer tudo. Não, não é tudo. Vai, germi.